Pessoal, o Contorno Norte em Maringá terá nova interdição no final de semana, segundo a Polícia Rodoveira Federal. Bloqueio ocorre no domingo, dia 24, entre as 7 da manhã a 1 da tarde, para a remoção das partes da passarela que desabou após um caminhão caçamba bater na estrutura. Essas partes foram deixadas ao lado da rodovia. Equipes contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, farão a sinalização e remoção da passarela. A polícia acompanhará os trabalhos. A PRF orienta que no período do bloqueio, os motoristas utilizem rotas alternativas, como as Avenidas Colombo e Morangueira. O Contorno Norte na BR-376 em Maringá foi totalmente liberado no fim da tarde de ontem, após ter sido bloqueado em ambas as pistas por conta da queda da passarela. A infraestrutura desabou após um caminhão caçamba bater as ferragens na madrugada de quinta. Não houve nenhum ferido, mas comprometeu bastante o trânsito nesta ocasião. Agora são 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 horas e 43 minutos. 3 horas e 43 minutos.